Fala galera do canal Treskaters, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um especial de 500k barra 2016, sei lá mano. Não, 2016. Os melhores momentos que a gente teve em 2016, os mais engraçados, os mais memoráveis. E tipo, o vídeo tá muito irado, eu editei mano, e deu praticamente 20 minutos só de imagem. Então foi um puta de um trabalho. Então já vale a pena tu dar o like aí embaixo, tu vai curtir pra caralho, eu tenho certeza. E a gente acabou de terminar esse ano maravilhoso, com 500 mil inscritos. Muito obrigado aí rapaziada, por tá dando essa moral pra gente, por tá se inscrevendo, compartilhando os vídeos. A gente tá vendo que cês tão gostando, porque tá recebendo like, tá tendo bastante visualização. E a gente tá vendo os comentários também, e a gente queria agradecer pra caralho pelo carinho que vocês tem pela gente. Pelo apoio que cês também tão dando aqui pro nosso canal. Que a gente não seria nada, a gente não seria nada sem vocês, nossos queridos inscritos. De vez em quando a gente tem que fazer uns vídeos assim, agradecendo. Eu sei que é chato, a gente sempre fala as mesmas coisas, tá ligado? Não tem muito o que falar, é só agradecer mesmo ao público que tá com a gente. Porra, não importa se você tá com a gente, sei lá, há meses, anos, ou se você tá com a gente por apenas, sei lá, dois dias. O que importa é que você tá aqui acompanhando o nosso trabalho, e fortalecendo a gente. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, tá ligado? A gente pode receber dinheiro em troca, mas o verdadeiro motivo da gente fazer isso aqui é saber que tem uma galera assistindo e que tá se inspirando, que tá gostando da gente. Independente do que seja, pode ser parkour, unboxing, skate, tá se divertindo, tá pelo menos sorrindo, sabe? Não precisa nem ser uma coisa engraçada pra você dar uma gargalhada, mas no mínimo sorrir, se sentir melhor. Eu acho que isso já vale muito. Então, é, quer falar mais alguma coisa ou vamos passar pras imagens logo? Vamos passar pras imagens pra parar de enrolação. É isso, não vamos enrolar mais não. Tá na ordem cronológica, tipo, as primeiras imagens do ano vão vir primeiro. Isso é bom também pra vocês verem a evolução do canal, como a gente era no começo do ano, como a gente ficou no final. Então assistam o vídeo inteiro aí que vai ser muito foda. Acompanhem, e é isso. A gente volta a falar com vocês no finalzinho. Tchau. Caralho! Aí, foi pica lá em Júpiter, moleque. Tava pica pra caralho. Pera aí, pera aí. Acho que a gente esqueceu alguma coisa. Caralho, moleque. Ou, antes disso, tem uma coisa muito mais importante. Hardware. Caralho! Aí, pera aí. Essa aqui vai ser a foto de capa, já é? Já é. Fica aí no Smith. Pera aí, pera aí. Se eles não ficaram ofendidos, por que você que não mandou o vídeo vai ficar? É, seu merda. Filha da puta. Então, eu só queria deixar isso pra vocês mesmo, só pra... Arrombar. Vocês não... Comentem coisas criativas pra eu fazer quando a gente chegar a 100 mil inscritos. Uma coisa legal criativa, tá? Não seja, tipo... Tipo, corta o piroca... É, é isso que eu ia falar. Prende no seu branco. Cola na sua testa. Eu digo, ele tava pensando em fazer uma tatuagem. Um 3S na bunda. Vai fazer na bunda mesmo? É, tipo aqui, ó. Ele tava pensando em fazer uma tatuagem. Então, ele vai ligar pro pai dele, tá ligando nesse momento. Pra saber se o pai dele vai deixar ou não. Então, escutem. Desligou, né, cara? Se o canal chegar a 100 mil inscritos até junho... É... Eu posso tatuar um 3S pequeno na minha bunda? Pode o quê? Tatuar um 3S pequeno na minha bunda. Tá na sua bunda, cara. Cara, dá um tempo, cara. Pô, eu vou tatuar na minha testa? Não. É um desafio, pô. Não. Por que não? Arruba outra coisa. Nada a ver isso, tá? É, porque o Diego vai raspar a cabeça e tatuar uma piroca na cabeça. O mar não tá mexido, ô filé da p... Vai. Vai. É isso que não! Ai! Caralho. Tô com uma merda. Tô com uma merda. Por favor. Caralho, quando eu acerto... Tô com uma merda aqui, ô filhão. Quando eu acerto... Não acredito! Travou na porra. Como foi pra vocês terem patrocínio? Qual foi a sua reação após receber a proposta do patrocínio? Tô com uma merda. Tô com uma merda. Alô? 1, 2, 3 e... Temos aqui, ó... Um negão! Caralho! Eu vou ter que falar ali, mano. Que rica, mano. Nem sei quem que é esse cara. Pra quem não fala português... Pra quem não fala português... Aí não assiste o vídeo, porque não entende nada. Até escrevi um 3S que bem escuro, porque eu escrevi... Eu era pequeno, eu era idiota, burro e retardado. Caiu. Pro Bruninho aí, tava precisando do shape. Ó, fiz até uns desenhos marotos aqui, ó. Pra você, mano. Pra você, ó. 3S, caralho. É, caralho. Nossa, tu vai ensacar no bagulho da bike. Que isso, viado? Que isso? Que isso, velho. É. Uh! Caralho! Porra! Só sair agora, hein? Caralho, viado. Caralho! Fazendo vandalismo com o pontinho do cara. Momento épico do canal Tress Skaters. Eu tô testando esse quebra, cara. Não faz isso aí besteira. Caralho, já. Imagina se essa porra rebenta agora. Vai, vai correr muito. Vai, já. Ó. Fudeu. Fudeu. Fudeu muito. Calma aí. Caralho, viado. Caralho, filha da puta, mano. Caralho, peraí. Não tava filmando, não. Manda de novo lá. Sério? Min. Pega um brinquedão desse aí. Vamos levar pra casa. Bora. Bora, moleque. Que vocês saem pra caralho. Pega, pega. Pega, pega. Roubar é vacilo. Roubar é vacilo. É, mano. Tá abandonado, velho. Não, não, não. Tá abandonado, vai. Leva, leva. A minha não foi. A minha também não. Piu, estoura. Fala, galera. Tamo aí no ponto de encontro de canais de skate no Pacaembu. Tem a rapaziada dos outros canais. Vou prendendo meu pescoço, foda-se. Vamos abrir com os beijamins. Meu Deus. Cuidado com o caralho. Você tá arrombando, cara. Fala, galera. Tamo aqui no Shopping da Gávea pra fazer a tatuagem. Como prometi, 100 mil inscritos. Então, galera. Terminei aqui a tatu. Em homenagem a vocês, galera. Fala aí, galera do canal Treskaters. Como eu prometi pra vocês, vou raspar a cabeça. Cara, deve estar muito feio. Errei. Uuuuuh. Eita cuzão Rabib Esfira Torres James Shalom Acho o Diego o maior cara comprometido com o canal e tal Chamado agora o Rodrigo Que cara babaca tio moleque Mó nada a ver Fica comendo na gravação Filha que tá falando de Diego Já vai tentar fazer uma pergunta Fica comendo na gravação Ó ó Eu sou de uma coxa Ó eu sou de uma coxa Fica comendo na gravação Fica comendo na gravação Mó vacilo gastar a foto do moleque Só parece que ele é atendente de McDonald's I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years That's it Oh, I didn't open it Why did I open it with a chave? The channel growing faster since February 2016 We're already in July In February 20.000, now we're already with 200.000 We wanted to thank you for winning all of us of your being and family e o homem ele já registra tudo desde a época da caverna lá ó picotando na terra lá então parceiro tu acha o que não vai registrar o que tu tá mandando tu acha o que aí o espaço tem como é que o nome daquele bagulho gravidade é isso tá ligado né mano porra mano você sentiu outro nível da gravidade caralho ouro que bolada e se chegue personalizado tá muito style mano do 3s saca só Caralho fica Que foda, mano E agora? Porra do caralho Ai, caralho Meu Deus Agora abriu, viado Porra Tem um arrombado aqui atrás Esse aqui atrás é o famoso Matheus Que não é da Real de Janeiro Real de Janeiro, caralho Ele é pela saco da Real O arrombado, filha da puta O nosso flash É o cenário, ele tá estragando A produção Agora fica segurando aí com a mão, vai Luan, porra Vai aparecer no canal Traskater, né? Ó, moleque Não Meu Deus do céu É só olhar pra trás que ele já se mata Falta uma meta de like aí Se bater, você vai Bota aí o comentário Comenta aí Você que tá aí, sai mais de 5 anos no YouTube É, pô Vem vindo, jogador Eu sou o T-Go O programador desse jogo Mas pode me chamar de D-I Vem, jogador Deixei sua recompensa lá em cima É só ir pegar Sua opção é juntar 3 mil pontos em apenas 3 linhas com 3 manobras de cada Boa sorte, jogador So you better get going or I'll make you move Por quê? Por quê? Tá todo errado Já pulou Porra ali Eu não pulei 3, 2, 1 E... Aaaaaaah É tô que tá na moral Tá estranho Tá caralho, só vai Gostosas Piranha Meu Deus do céu Seu estuprador e potencial do caralho Seu opressor de merda Calma aí, volta, viado Que que é isso, cara Vai se fuder Por que você fez isso, viado Tava perfeito, porra Que escroto Lá vem a toca Toda hora Alguém liga pra ser arrombado Caralho Porra Outra que morreu Caralho, que boca de merda Ela só caiu duas vezes Não xinga Tá doido? Quer atrapalhar o serviço? Não vai passar, não Não vai atrapalhar o serviço, não Não vai fazer, porra Não vai A gente vai fazer Não vai fazer agora Porque tu tá aqui Aí daqui a 15 minutos A gente vai fazer A gente vai segurar isso aqui Vai, sim A gente fez outra A gente fez outra De esse jeito Eu tô esperando que eu caia com a boca do estômago Caralho Não teria a volta, tá ligado Caralho, como é que tu parou aí? Vê se tá aberto aqui Acho que nem vai dar pra ver Demorou só pra caralho Só pra chegar lá Eu vou chamar o segurança Pode chamar, a gente já tá acabando Já vou embora Posso chamar, né? Pode Dá o fora, mano Caralho Se liga aí como seria eu Mais ou menos Dando uma aula de skate Caralho A cheira é curta do bairro, mano Que pariu, mano É possível Diego, me ensina o flip Não, mano Agora não dá não, na moral Vamos, Diego Vai, me ensina o flip Pô, moleque Daqui a pouco Vai indo lá Não, me ensina aí, Diego Vai indo lá, caralho Depois eu vou Bota o pé da frente aqui Aqui? Não, caralho O da frente Ah, tá Ah, tá Putz, que pariu Piança idiota Burra O pé da frente, Alex Isso aí é teu pé de trás Ah, tá Ah, vai tomando Ai, mano É, mil reais Como vocês ficaram Quando acertaram Sua primeira manobra Caralho, mano Eu aprendi o role E você não tem noção, cara Foi em cinco tentativas Foi muito fácil, moleque Mas saiu muito alto Foi muito foda, mano Foda-se Pra começar o dia Precisãozinha do Ayrã Pinheiro Vai, Pinheiro Porra, xerecuda Tenso, mano Tenso Caralho, né Que eu tô passando nova Paburato Vai Paburata Foda Foda É Deixei Der Praquen Caralho 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 Fica, viado! Ei, caralho! Moleque, essa foi aventura e tanto, olha lá! Vamos mandar mais um? Bora! Eu vou mandar um bonitinho porque foi horroroso, mas acertei mano, acertei, pelo menos acertamos back to back. Caralho! Você contrata essa segurança por 500 dólares, muito barato, né, muito barato, realmente. Tem uma jump aqui, dá onde isso aqui? Nem lembro. Ah, dá no lago, lógico. Óbvio que dá no lago, né, porque eu vou construir uma jump ali pra gente voar no lago. Meu Deus, eu vou cair. É lógico que eu ia cair, né? Ah, pelo menos eu não caí na água, né? E se caísse na água ia ser muito pior do que cair no concreto. Não, 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 não. Ah, pelo menos eu não caí. Agora sim, bravo. Cheiro. É. É. Tá maluco, moleque, tu se isola pra mandar essa porra Meu Deus, a gente tem que fazer isso Vamos tentar Cara, olha isso, a gente não tá planejando isso Tem um buraco na parede Mano, se a gente conseguir entrar vai ser bizarro Sério, a gente tem que entrar A gente tem que entrar, vai Não faz muito barulho aí não Então foi isso galera Esses foram os melhores momentos de 2016 Foi tudo que a gente passou de legal, de engraçado aí Deixe seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo Porque deu um puta de um trabalho pra editar Compartilha aí também pra aquela galera que ainda não conhece o nosso canal Eu queria deixar também uma proposta aí Se a gente conseguir chegar a um milhão Antes do último dia de junho A gente vai fazer uma coisa muito irada Então já pode deixar aí nos comentários o que você quer que a gente faça Nada impossível também, tá? Deixe aí nos comentários paradas legais, criativas Corta o seu braço e fora Uma parada que a gente prometeu Foi que se chegasse 50 mil likes O Skate Saga a gente faria o outro Então já estamos começando a fazer a parte 2 E é isso, aguarde Não vai ser tão rápido Porque é um vídeo muito trabalhoso de fazer Mas vai sair no canal futuramente Antes de terminar a parte 1 do Skate Saga A gente já estava fazendo a parte 2 Só que a gente parou Porque a gente tinha que fazer vídeos normais também Porque porra, não tem como botar só o Skate Saga no canal Porque é uma parada muito difícil de produzir E o outro a gente ficou, sei lá, mais de 4 meses produzindo Foi bizarro, foi muito tempo Tá num estilo um pouco diferente Vocês vão curtir pra caralho Tá um estilo diferente, mas tá mais legal ainda É uma continuação da história Tá muito irado Vamos voltar a gravar agora com tudo Me acompanha no Snapchat Que porra, quando a gente for gravar eu boto lá Quando a gente for gravar qualquer coisa, na verdade Quando for sair vídeo eu boto no Snapchat Então acompanha aqui, tá aqui Então é isso, valeu galera E nos vemos em 2017 Que já começou, né? Mas tudo bem Vai, bora Tchau